Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E trago para você nesse vídeo a correção da penúltima questão dessa prova, questão de número 53 do vestibular de medicina, primeiro semestre de 2022, Faculdade do Centro Universitário de Brasília, UniceuB. É uma aula de matemática cujo tema é funções do primeiro grau e área de figuras planas. É uma questão muito interessante que propõe o seguinte. No plano cartesiano, a reta R de equação x menos 3y mais 12 igual a zero é paralela à reta S e intercepta o eixo das ordenadas no ponto A e a reta S intercepta os eixos coordenados nos pontos B e C de coordenadas 9 e 0. Sabendo que o ponto D de coordenadas 3 e Y pertence à reta R, a área do quadrilátero ABCD em unidades de área é igual a qual dessas opções? Então é uma questão muito interessante, nela que a gente aborda muitas habilidades que são muito cobradas nos concursos públicos, nos vestibulares, no Enem. São habilidades importantíssimas. A primeira delas é porque o problema nos traz a equação da reta no formato de equação geral. Qual a diferença de equação geral para equação reduzida? Na equação reduzida, o y está isolado e, na geral, não. Então vou pegar essa equação geral e transformá-la em equação reduzida, isolando o y, deixando ele sozinho. O 12 vai para depois, o x vai para depois da igualdade, ambos vão com sinais trocados, o x passa menos x, o 12 menos 12. Mas não é comum essa variável, que é isolada, ficar negativa. Então a gente multiplica por menos 1 e inverte tudo aí. Aqui virou mais, aqui virou mais, aqui virou mais. Isolar é deixar sozinho, né? Então eu tiro o 3 daí, passo ele para o segundo membro. Esse 3 que estava multiplicado antes da igualdade, passa dividido para depois da igualdade. Assim eu determinei a equação reduzida da reta R. Agora aqui diz o seguinte, que o ponto D tem coordenadas 3y e pertence à reta R. De fato, olha, o D está aqui em cima da reta R. Então tem coordenadas 3, porque o que vem primeiro aqui é sempre o x e o que vem depois é o y. No abecedário é assim, x vem antes que y e aqui também no plano cartesiano a mesma coisa. Então o x aqui é 3. O que eu faço? Eu pego a equação reduzida que eu tenho, tiro o x e coloco no lugar dele o 3. Quando diz que x é 3, eu substituo o x por 3. Então o y nesse momento vai dar quanto? 5, porque 3 mais 12 é 15 dividido por 3 é 5. Então aqui eu venho e demarco que essa altura é 5. E esse ponto A pertence também à reta R. Então eu posso enquadrar ele nesse esquema aqui, de falar que o y, que é o que eu procuro, é igual o x, que aqui ele está na direção do zero do eixo x. Então o x desse ponto é zero. Eu tiro o x e coloco o zero no lugar dele, mais 12 sobre 3. 12 sobre 3 é 4, porque x não influi nem contribui. Então achei também que esse A está na altura 4. Porque para eu calcular a área dessa figura, antes eu tenho que saber o comprimento de cada uma dessas partes. já achei dois pontos, vou caçar o terceiro ponto. Como diz que as retas são paralelas, para eu descobrir a equação da reta S, basta que eu saiba aqui a inclinação da reta R, ou o coeficiente angular, né? Como que eu descubro isso? O que é coeficiente angular? É a quantidade de x que tem. Por exemplo, aqui tem x sobre 3. Então o coeficiente angular dessa reta R é 1 terço. Se aqui tivesse menos 10x, o coeficiente angular seria menos 10. Se aqui tivesse 3x, por exemplo, só 3x mais alguma coisa seria 3. Porém, como essas retas são paralelas, dizem que R de equação tal e tal é paralela à reta S, se elas são paralelas, logo elas têm a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, logo elas têm o mesmo coeficiente angular, 1 terço. O mesmo tanto que a reta R está inclinada, a reta S também está inclinada, porque são paralelas. Aí eu posso tentar criar a equação reduzida da reta S. Eu vou lembrar aqui que a equação reduzida é dada por Y, que é igual a MX mais B, onde M é o coeficiente angular e B é um número qualquer. Aqui é o ponto de intersecção, o coeficiente linear, onde a reta corta o eixo Y. Mas eu não sei ainda. Eu tenho aqui um ponto nessa reta, que é o ponto C. Então, eu peguei essa inclinação que eu já tenho, vezes X mais B. Vou lá naquele ponto C e pego as informações que eu posso pegar. Qual a informação que eu posso pegar? Que esse ponto C tem o X valendo 9 e o Y valendo 0. Olha aqui. Então, eu venho aqui nessa equação, porque essa é a equação da reta S, coloco no lugar do X o 9, no lugar do Y o 0. Então, 0 vai ser 1 terço multiplicado por 9 mais B. Veja que onde tinha X agora tem 9, onde tinha Y agora tem 0. Então, aqui eu vou ter 3 mais B, porque 1 vezes 9 é 9, dividido por 3 é 3. Menos 3 igual a B, passando 3 para o primeiro membro, trocando de lugar aí, B igual a menos 3. Agora, eu posso escrever a minha equação da reta S, porque eu já tenho a inclinação dela, o coeficiente angular de inclinação, que é 1 terço. Eu já tenho o B, que eu não tinha, olha, que é menos 3. Agora, eu estou com a equação da reta S prontinha. Agora, é só utilizar o dado do ponto B, que diz que X dele é 0, está na direção do 0. Venho aqui, coloco no lugar do X o 0, porque esse ponto B está na direção do 0 do eixo X, mais B, o B é menos 3. Qualquer tanto vezes 0 é nada. Sobra quem? Sobra menos 3Y igual a menos 3. Então, aqui agora eu já posso calcular a área desse quadrilátero. Eu poderia calcular essa área de várias maneiras. Eu vou dividir isso aqui em triângulo. Vou chamar isso aqui de T1, triângulo 1. E a área de triângulo é base vezes altura sobre 2. Eu posso considerar que a base equivale a 9 e a altura 3, ou também posso considerar que a base é 3 e a altura é 9. Tanto faz. Vou considerar que a base é 9 e a altura é 3. 9 vezes 3 é 27, sobre 2 é 13,5. A área de triângulo é base vezes altura sobre 2. O triângulo 2, que é esse bonitão aqui, tem base valendo quanto? De 3 até 9, 6. A altura valendo quanto? 5. Então, 6 vezes 5 sobre 2, 30 sobre 2, que dá 15. Por último, a mais complicada, que é a área do trapézio. A área de trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, a área do trapézio é base maior, que no caso aqui eu vou considerar. Eu poderia rodar esse trapézio aqui em 90 graus e colocar ele na horizontal. Essa seria a base maior, que mede 5, mais a base menor, que mede 4, vezes a altura, que mede 3, sobre 2. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Porque se eu girar 90 graus, essa parte fica na horizontal, eu chamo de base maior. Essa parte fica paralela a essa base menor. 5 mais 4, 9, vezes 3, 27, dividido por 2, 13,5. Então, a área do quadrilátero ABCD é quanto? 13,5 mais 15, mais 13,5. 13,5 com 13,5, 27 com 15, 32, 42 unidades de área. Alternativa correta, letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, B de bons estudos. E não deixe de assistir a próxima videoaula, pois é uma questão super interessante. Nela eu vou encerrar a correção dessas questões de matemática aí, desse curso de medicina, que tem uma matemática gostosa demais de ser trabalhada. E eu te convido a assistir as videoaulas aqui no canal, nessa playlist, que eu vou estar trazendo, paralelo ao estudo em sala de aula proposto pelo plano de curso do MEC, a correção de questões diversas, também a explicação da matéria relativa a cada tópico que for sendo abordado na sala de aula, conforme o plano de curso. Então, se inscreva aí no canal e receba as notificações e acompanha, e vá além da sala de aula e se prepare para ser uma pessoa que vai chegar lá e detonar nas provas ou do Enem, ou do vestibular, ou do concurso público, e assim realizar o seu sonho. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.